Isso aqui na realidade é um grande culto ao meu som! Tudo que Jesus é na cruz do Calvário é seu direito, é sua herança! Todas essas adversidades somos mais do que vencedores. Pra enxergar quando quase ninguém vê, ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé. É andar na contramão, saltar na escuridão, isso é fé! Vivo, vivo, eu sou! Vivo, vivo, eu sou! Joga a mão pra cima e pese assim, faz assim! Boa noite! Maravilha! Faz barulho! Faz barulho! Muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um Sexta Básica! Maravilha, maravilha! Maravilha! Pra você de todo o país, de todo o planeta Terra, acompanhando pela rede super de televisão ou pela internet! Que bom que você não tá vendo site pornográfico agora, rapaz! Que beleza, hein? Tá vendo? Se tivesse vendo site pornô, você não tava vendo a gente! Que maravilha, hein? Quer? Vai ligar depois? Vai não, rapaz! Depois de Sexta Básica, a sua vida nunca mais será a mesma! Maravilha, maravilha! Que saudade de vocês! Que saudade! Hoje, semana passada, não tivemos Sexta Básica, mas por um bom e justo motivo, que é o Congresso Internacional de Louvor e Adoração do Diante do Trono! Foi demais! O céu desceu aqui na Lagoinha! E hoje não vai ser diferente pra você que está em casa e pra vocês que vieram nessa sexta-feira maravilhosa! Muito bem! Hoje, aqui uma mistura, nesse palco mineiro, irá pisar uma turma do Rio de Janeiro e uma turma da Bahia! Agora, olha que mistura! Bahia, Minas e Rio de Janeiro! Isto é Brasil! Isto é o povo de Deus celebrando um culto sensacional! E você de casa, fique à vontade! É, rapaz! Aproveita! Aumenta o som do lado da sogra aí! Que a velha vai ficar doida! Sabe por quê? Hoje, aqui com a gente, ele! Luiz Arcângel! Chega aí, irmão! Oh, 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 garoto! Que velho! Que velho! Para, Luiz! Bom, irmão! Bom! Que coisa boa! Que poder estar aqui com vocês! Cara, estou muito feliz de você estar aqui! É! Você sabe que é! Depois daquela nossa ida no mangue! Você lembra? É! Aquela vez! Isso é uma benção! A gente foi pra Porto de Segura, rapaz! No mangue, rapaz! Ele me deu duas opções! Ou voar num ultraleve! Que quase... Com as asas toda arrebentada! Toda arrebentada! Ou ir catar caranguejo no mangue! Eu abençoei o Ronald Fonseca com o ultraleve! Falei, cara, vou deixar pra você! E tomar uns... Eu preferi encarar os caranguejos! Muito bom! O Luiz Arcângel, óbvio que você conhece! Se não conhece, você é uma pessoa muito desinformada! Ele faz parte do grupo Trazendo a Arca, né? Amém! Sim! Mas hoje ele veio apresentar um trabalho que quando ele me mandou ceder, eu no carro, eu chorei! E morri de inveja de não ter feito esse CD, rapaz! Foi uma coisa boa, rapaz! MPB é a melhor qualidade! Aí você, de repente, tá em casa, zapeando... TV de crente, rapaz! Canal de crente! Falando de MPB, rapaz! Não falaram que você era do Capita, rapaz! Rapaz! A prova dos nove vai ser dada aqui hoje, que MPB é música pra Deus, cara! É de Deus! É de Deus! E só músico top de linha! Vocês vão ver aqui o que é musicalidade nessa noite aqui no Cesta Básica! Muito obrigado, meu velho! Só a gente boa! Amém! Eu que agradeço! Eu queria aproveitar... Fica à vontade! Diga-me onde, por favor! Onde tu queres! Pode ser, meu querido! Senta-te à minha direita! Do lado esquerdo do peito! Opa! Esquerda ou direito! Sei, Jesus! Eu queria aproveitar e convidar também um camarada aqui! Você que acompanha o Balai já viu algumas vezes! Um grande camarada aqui! Quando você vai na casa dele tem que tirar o sandália, rapaz! Tem que tirar os pés! Tira a sandália que onde pisas é santo! Não! É o contrário! Tira a sandália que onde pisas tem criança! É o que ele fala! Eu queria convidar aqui também! Meu velho e bom amigo! Produtor de primeira! Jamba! Ei! Você achou que eu não ia te chamar! Grande Jamba! Pega ele! Pega ele! Jamba! Jamba que produziu o CD do Luiz Arcandes! Quando eu escutei o CD eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Tem um tal de Jamba aí! Aí eu conheci o Jamba pela internet! Nos tornamos grandes amigos! É isso aí! Já dormi na casa do camarada aqui! É! Foi muito bom! Que bom que você está aí! Viu velho! Dá um trechinho da sua voz! Só para o pessoal entender! Alguma coisinha! Já que eu te peguei para te deixar sem graça! Qualquer coisinha! Alguma firula aí! Oh! Yeah! Ah! É! Ó velho! Vamos fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer! Canta! É! Parabéns para você! Com uma voz bonita assim! E eu vou dublar! Deixa o cara só... Grava eu aqui! Pera aí só um minutinho! Três! Só fica em mim aqui! Que a pessoa vai saber que é ele! Não! Não mostra ele não velho! Aqui ó! Pera atenção! Aqui ó! Um! Dois e... Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Eu não tô sabendo! Aí você complicou! Complicou! Vamos aí pro Jamba! Grande garoto! Senta aí velho! Fique à vontade! Agora! Ô gente! Puxa sua rede! Ô meu Deus do céu! Tá chegando um homem apimentado! Esse homem dos cabelos Jojo! Meu amigo! Meu parceiro! Conheci pessoalmente há pouco tempo! Parece que eu conheço esse camarada há pouco tempo mesmo! Porque foi pouco tempo! Tô brincando! Mas com esse cara a minha vida inteira! De uma simplicidade e de uma doação! Eu queria que vocês aplaudissem e gritassem com esse camarada! Ningo Vieira! Grande garoto! Sobe aqui meu irmão! Grande Ningo! Que maravilha! Eita rapaz! Isso aqui rapaz! É condomínio fechado de piolho rapaz! Isso aqui! O lote aqui é complicado! Tudo tem jeito! Posso que crê né? Tudo tem jeito! Com calma e com jeito! A gente cobra careca de qualquer jeito! Nego! Que bom que você tá aqui hoje velho! Não foi a produção nem eu que escolheu vocês! Deus escolheu essa noite! Luiz Arcanjo! Nego Vieira e Companhia Limitada! Ah com certeza! As coisas de Deus acontecem no tempo certo! Na hora certa! Alô Belô! Cês tão aí? Cês tão preparados? Deixa eu ver! Posso tentar? Pode! Posso testar mesmo? Pode! Pai, Filho e Espírito Santo! Bahia, Minas, Rio de Janeiro! Muito bem! Reggae! Reggae down down! Great down! Reggae down! Reggae down! Reggae down! Reggae down! Ta fiado! Cês tão jeito com a coisa! Não rapaz! Fácil não rapaz! Cêê é o cara! Palmas aí Nego Vieira! Senta aí meu filho! Fica a vontade! Tá boa lidão! Cê tem cara! Pode sentar aí! Muito bem! Muito bem! Bom! Daqui a pouco mais convidados irem sentar aqui! Vão falar de um projeto sensacional aqui Do Obra Prima! Cês vão conhecer um projeto lindo! Daqui a pouco o Pastor Vladimir vai estar aqui! Vamos mostrar um vídeo do André sensacional falando sobre história! Como é que você se relaciona com a sua história, com o seu passado? Como é que você está aí? Você está preso ao passado e não consegue andar para o futuro? Enfim, tudo isso aqui hoje no Sexta Básica, que começa... Oi! Aqui, ó. Aqui, ó. Corta aqui. Agora. Muito bem! Faz barulho aí, Belo Horizonte! Como toda sexta-feira, muitas pessoas ainda chegando do trabalho, neguinho tira onda... Ô, bicho, qualquer um que você vê aqui de cabelo molhado, pode saber que molhou na pia ali no banheiro, velho. O cara vem do trabalho, não dá tempo de lavar nem o sovaco, velho. Chega na pia ali, pá, pá, passa um gel, tira uma onda que tomou banho. É complicado, mas o importante é que estão aqui para essa noite sensacional. Aí você está em casa falando assim, cara, mas eu moro no Japão, velho. Como é que eu faço? Eu queria estar aí, mas não tem jeito. Não tem problema. A internet, a tecnologia está aí, rapaz, para ser usada para o reino de Deus. Não é para o capeta, não. Se você está usando, você está usando errado. Porque tudo é para Deus, velho. Então, colocamos aqui a Rafaela para ler as suas participações através do Twitter e também do e-mail. Você que está acompanhando o Sexta Básica na sexta, inédito, ao vivo aqui, de qualquer parte do planeta Terra, assistindo pela rede super ou pela internet, você não só pode, como deve, mandar as suas participações, as suas considerações. Não é mesmo, Rafinha? É isso aí, Alex. Boa noite, você aí de casa que está participando aqui com a gente. Lembrando que quem quiser participar do Sexta Básica, é só acessar pela internet através do Twitter, arroba SextaBásicaTV ou pelo e-mail, SextaBásica, arroba redesuper.com.br. Participe. Maravilha. Maravilha. Mande então a sua participação, o seu comentário, o seu alô para o Nengo, para o Luiz Arcanjo, para, de repente, você quer falar com alguém da sua família que está assistindo o balaia? Olha o balaia. Não faço não, gente. Vou falar em balaia, amanhã o balaia é o vivo, viu? Com o Nengo Vieira, tá? O Nengo Vieira, aproveitar o cancho aqui. Por falar em Nengo Vieira, o que vocês acham de começarmos essa noite sensacional com o reguezinho de primeira? Oh, meu Deus do céu. Meu irmão. Vamos nessa. Tu tá pronto, baiano? É bom. Então, com vocês, Nengo Vieira. Me falaram que em Minas Gerais tem uma galera que faz um barulho, que chega a ressonar lá na Bahia. Eu quero ouvir o barulho de vocês. O mais barulho que você pode fazer para Deus agora. Faz barulho aí. Agora você vai pegar na mão do irmão que tá ao teu lado, suspender assim, levar lá no céu, com fé. Diga assim, ó. Tô vivo. E vivo pra Jesus. Morto pro mundo. E vivo pra Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Não vou mais me alimentar das coisas que o mundo tem. Das coisas que o mundo tem. Eu agora sou de Deus também. Sou do meu amado, sim. O Deus de amor morreu por mim. Foi. Deu a sua vida pra salvar. O mundo. O mundo. E ele é a própria luz. E o seu nome é Jesus. O leão da tribo de Judá. Se você tá vivo, declare assim comigo. Tô vivo. E vivo pra Jesus. Tô livre. E vivo pra Jesus. Morto pro mundo. E vivo pra Jesus. Tô livre. E vivo pra Jesus. Morro pro mundo. E ei, eu sou um eterno adorador Desse grande rei de amor Seu reinado nunca terá fim Não vai dar Sou da nova geração Sou do novo pelotão Eu sou o guerreiro vivo do Senhor Se você tá vivo, declara comigo assim Tô vivo E vivo pra Jesus Morro pro mundo E vivo pra Jesus Tô livre E vivo pra Jesus Morro pro mundo E vivo pra Jesus Vivo Vivo Eu sou Vivo Vivo Eu sou Se você tá vivo, joga a mão pra cima Joga a mão E ei, eu sou um eterno adorador Desse grande rei de amor Seu reinado nunca terá fim Não vai dar Sou da nova geração Sou do novo pelotão Sou guerreiro vivo do Senhor Se você tá vivo, mina, diga lá Tô vivo Tô vivo E vivo pra Jesus Morro pro mundo E vivo pra Jesus Tô livre E vivo pra Jesus Morro pro mundo Morro pro mundo E vivo E vivo pra Jesus E vivo pra Jesus Vivo 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 Eu sou Vivo 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 Eu sou Vivo Vivo Eu sou Vamos declarar que ele é santo nesse lugar Diga assim, ó Jesus Tu és santo Santo Vivo 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 Quem adora a dor essa noite nesse lugar? Vamos adorar o Senhor Diga lá, diga lá, diga lá Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo, Senhor Toda a terra cheia da tua glória E em Jesus nós temos a vitória Já nascemos para te louvar Seja na Bahia, seja no Rio, seja em Belô Vou dizer que tu és santo Tu és santo Tu és santo, Senhor Tu és santo Tu és santo, Senhor Tua palavra é o nosso sustento Nosso pão, nosso alimento Nossa sede vamos ensaciar E no teu rio poder mergulhar Pois tu és santo Tu és santo, Senhor 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 Toda a terra cheia da tua glória E em Jesus nós temos a vitória Já nascemos para te louvar E viveremos pra te adorar Pois tu és santo, tu és santo, Senhor Tu és santo, tu és santo, Senhor Santo, 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 santo Diga que Ele é santo assim Diga que Ele é santo aqui Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Tu és Tu és Santo, santo Senhor Santo, santo Oh, não Diga que ele é santo, 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 santo O amor chegou nesse lugar, você crê? O amor chegou nesse lugar, você crê? E quando o amor chega, meu irmão, a tristeza cai fora O medo cai fora é só uma alegria do Senhor O amor chegou, trazendo boas novas por aqui Nos libertou, das protestantes, das trevas, sim Com muito amor, suportou dores, enfim Oh, não Mas para isso é preciso amor Pro seu paraíso, vem, vai nos levar Pro seu paraíso, vai nos guiar Pro seu paraíso, quem vem, vai nos levar Pro seu paraíso, vem, vai nos guiar Como sobre um monte de cião Todo dia, ora sempre a Jesus O amor chegou aqui O amor chegou Trazendo boas novas pra você Nos libertou, vem, vai nos guiar Nos libertou, das protestantes, das trevas, sim E com muito amor, suportou dores, enfim Mas para isso é preciso amor Pro seu paraíso, vem, vai nos levar Oh, 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 oh Pro seu paraíso, Jesus Vai nos, quem vai pro paraíso, com Jesus Vem, pro seu paraíso, meu bom Vai nos levar Oh, 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 oh Pro seu paraíso, Deus Vai nos guiar Todo dia, ora sempre a Jesus Todo dia ora sempre na luz Todo santo dia, todo dia Todo dia ora sempre a Jesus Todo dia ora sempre na luz Você tá aí, você tá aí, diga assim Eu, eu, Jesus é meu amor E ele me tocou Eu digo eu, eu, Jesus é meu amor E ele me salvou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando Deus tocou meu coração e recebi esse convite de estar aqui na Sexta Básica No Sexta Básica Sexta Básica é recipiente de alimento O nosso ser humano precisa de pão, manteiga, açúcar, feijão, farinha E nossa alma também precisa da palavra de Deus Por isso o Sexta Básica veio Para fazer essa diferença Toda Sexta Jesus enche a nossa Sexta de alimento do céu Aplaudi a ele Aleluias, aleluias, aleluias Domingo, só um segundinho Dá um ritmozinho Eu vou te mostrar como é que o mineiro dança a reggae Você quer sentir como é que o mineiro dança? Vem cá Vou te mostrar como é que o mineirinho dança a reggae Preste atenção Vai lá, Daniel Não, vai lá, Daniel Vai lá, Daniel O reggae não Beleza O que você tem a dizer? Fica aí Então, aqui, se você ficar dançando reggae mais de uma hora, o que acontece com você? Amor Desculpa, vai lá, mano Que maravilha Esse menino não é brincadeira Esse garoto Jesus tirou da pinça assim Vai, meu filho, eu vou soprar você pela rede super E você vai chegar nos confins da terra Através do meu amor que tá no teu coração Que eu tenho derramado Você sabia que o nosso Deus tem nome? Sabia? Porque tem muitos deuses aí, né? Mas Jesus é Deus dos deuses Diga assim, ó No tom Meu Deus Meu Deus É Jesus É Jesus É meu Deus É Jesus É meu Deus É Jesus É Jesus Olha meu amigo A vida é bela Quando a gente deixa Deus mandar E veja quanta coisa se revela aqui Oh O cesta básica Jesus nunca vai parar, hein? Porque o sol Não vai te molestar Não E nem as trevas vão poder De quem cobri Oh, não A verdadeira sensação A verdadeira sensação Do seu eterno amor Deus é vida Deus é paz Cristo nos salvou Cristo nos salvou Vem Olha meu amigo A vida é bela O cesta básica O cesta básica Quando a gente deixa Deus mandar E veja 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 quanta coisa se revela aqui Oh Onde a gente não consegue enxergar Porque o sol Não vai Te molestar Não Nem as trevas vão poder Te encobrir Oh, não A verdadeira sensação Do seu eterno amor Deus é vida Deus é paz Se Cristo te libertou Dá um grado de vitória Deus é fiel Pra mudar o teu caminho Oh Deus é fiel E quer te tratar com carinho Oh, não Deus é fiel Deus Deus é fiel Oh Deus é fiel Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Ou não Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor É Jesus 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 Olha meu amigo A vida é bela Tchum 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 Quando a gente deixa Deus mandar Tchum 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 Não Não E nem as trevas Tchum 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 tch 3 perguntas básicas no sexta básica Primeiro, quem já bebeu da água que Jesus dá e transforma a nossa vida Suspenda a mão esquerda, só a esquerda Glória a Deus Segunda pergunta, depois dessa Quem tem produzido essa água no seu coração, levanta a direita E quem quer sair daqui essa noite transbordando dessa água, sacode e chacoalha Chacoalha, chacoalha e grita Chacoalha e grita Grita, grita sem parar Chacoalha e grita galera, grita Sai do chão hein, sai do chão na magoinha aqui ó E aí E aí E aí Para viver, a gente tem que trabalhar para comer A gente tem que semear para vencer Queremos muito o que lutar E quando o sol se despertar A gente vai se encontrar Para tomar banho nesse mar azul O sol no céu nos aquecer Nesse dia que prazer Deus criou pra gente desplumar Nesse lugar A gente tem que trabalhar para comer A gente tem que semear para vencer Queremos muito o que lutar E quando a noite vem chegando E o dia terminando As aves do céu se recolhendo As estrelas a brilhar Vem a lua iluminar Nosso céu embelou Igual não há pra namorar A gente tem que trabalhar para comer A gente tem que semear para vencer Queremos muito o que lutar Reggae, uou! Retreat, reggae, nao, 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 no Guerra nunca mais não Guerra nunca mais dor Guerra nunca mais só paz Vou pra cima assim, ó Guerra nunca mais dá Guerra nunca mais dor Guerra nunca mais só paz de amor Guerra nunca mais, cara Guerra nunca mais, cara Power nunca mais, não, não Guerra nunca mais Guerra nunca mais Guerra nunca mais Só vai dar Guerra nunca mais 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 velho, tomando com as cachaças, amanhã tá cheio de ressaca, essa turma aqui tá curtindo muito mais, aproveitando muito mais, e amanhã não vai ter ninguém embodado, velho, esse aqui é melhor, enche a cara de água aí, nego, enche a cara de água aí, doidão, senta lá, velho, fica à vontade, eu queria convidar aqui agora uma pessoa muito bacana, eu, falei bacana, falei chato não, velho, calma aí, tô brincando, velho, aqui ó, meu querido, olha, tem um ministério muito bacana, pode sentar moçada, pode dar uma descansadinha, vocês de casa vão conhecer, um projeto chamado Obra Prima, e quem vai explicar o que é o projeto Obra Prima, palmas aí, é claro que nessa noite, pra dar moral pra essa noite tem que ter alguém engravatado, você não pega a mão, né, velho, esse cara tá doidão, bicho, aplastou o Vladimir, palmas pra ele aí moçada, beleza, tem que ter alguém vestido como gente, pra levar, o pessoal levar o programa a sério, né, pastor? Pra dar um contraste, né, ele gravou assim, ó, quando arriscar é melhor vestir o tradicional, né. O senhor tá, nessa noite de terno e gravado, você tá sentindo um pouco de peixe fora d'água aqui na igreja? Não, eu tô sentindo bem à vontade, até dancei um pouquinho, né, pastor também, gosta de reggae, né? O senhor é de onde? Eu sou de Maceió, e lá nós também temos reggae. Olha a mistura, Bahia, Maceió, Reino de Janeiro, isso aí, pastor, senta aí, vamos bater um papo aqui, antes de mostrar o vídeo, pedi pra produção posicionar a matéria do Rogério Ferreira, muito linda, sobre obra-prima, conta pra gente aí, rapidamente, qual que é a função do obra-prima? O obra-prima, ele tem, primeiramente, o nome, né, porque a função passa muito pelo nome, essa ideia que a família, e nas gerações, desde que Deus chamou Abraão, e desde que Deus fez a família lá no Éden, ele tinha o propósito da família ser uma obra-prima, a família é algo especial, na mão de Deus, tanto que em todo o mundo, Deus tem levantado famílias, como a do pastor Márcio, e outros pastores, e outras famílias, e os dons de Deus são derramados nas famílias. Então, existe um povo aí, né, hoje, em torno de 24,5 milhões de pessoas no Brasil com deficiências, e aí nasceu física, em todos os níveis, né, física, mental, cognitiva, de aprendizagem, etc. Então, o projeto Obra Prima nasceu com esse nome, declarando, profeticamente, que as famílias são Obra Prima. Nós podemos ter uma pessoa da família com deficiência, mas não quer dizer que a família não é perfeita, no coração de Deus, ela é uma Obra Prima. Tem muita gente, aparentemente, que não tem deficiência física nenhuma, e tem mais deficiência do que quem tem deficiência física, às vezes, né? Tem, tem, nós temos pessoas que, aparentemente, são saudáveis. A deficiência na alma é pior do que a deficiência física. É, também. Por exemplo, quando o senhor me vê, quando o senhor me vê, você acha que eu sou deficiente mental, assim? Pode falar a verdade, você está no... Ó, pode falar a mentira. Você acha que eu sou um pouco... Não, no início... Está um pouco desajeitado? Eu pensei que você tinha um gene de alguma coisa aí, alguma síndrome, né? Mas, depois, eu te conhecendo, eu disse que você... Você é meio louco, né? Louco por Jesus. Eu sou louco, mas é isso que... É louco por Jesus. Quem é louco por Jesus é ele, meu Deus! De louco... Bom, vamos conferir essa matéria, então? Eu gostaria que você, de casa, prestasse atenção, o Rogério Ferreira vai mostrar um pouco mais desse trabalho... Mas, obra-prima, só encerrando essa matéria, obra-prima, ele é um centro de convivência às famílias. Então, a ideia é que as famílias tenham uma casa, extensão do lar. A casa é muito bonita, com essa intenção de lá ser um lugar de paz, de tranquilidade, um pouquinho do céu na terra, e que essas famílias possam ser abraçadas pelo senhor naquele lugar. Então, sempre tenha um grande abraço nas famílias quando elas chegam lá, e vocês vão conhecer um pouco agora na matéria. Maravilha, porque, normalmente, as pessoas, às vezes, têm os excluídos, né? Às vezes, as pessoas não se preocupam com os deficientes, às vezes, o país nem está preparado para eles. A questão de cidadania mesmo, de logística, nas calçadas, nos ônibus, e, às vezes, na igreja também não está preparada para receber os deficientes. É uma coisa louca, né? Então, vamos conferir essa matéria muito bacana com o Rogério Ferreira. Pai e Filho, três vezes por semana, Dio Mendes leva Caíque ao projeto Obra Prima. Mãos entrelaçadas, que demonstram confiança e segurança um no outro. Mais que parceiros, eles são amigos, caminhando juntos, sonhando juntos. O meu menino, ele, para dormir, eu tenho que orar. Ele vai deitar, ele vem, dá a benção, né? Dá a benção, é um costume da gente, tem que dar a benção. Aí, ele vai deitar, aí, como ele não fala, ele fala, pai, olha aí, quer dizer, orar em mim. E ele não dorme, enquanto não chega lá e não ora. Caíque é uma das várias crianças e jovens atendidos no projeto. Paulo é o mais velho e tem 23 anos. Todos aqui apresentam algum tipo de deficiência neurológica. Davi já deveria estar andando, mas as perninhas estão fracas. A comunicação pelas palavras ainda não existe, apenas o silêncio. Aos três anos, ele tem o que os especialistas chamam de atraso neuropsicomotor. Davi é um garotinho com histórico de sofrimento familiar. Davi é uma criança que veio do abrigo, do abrigo pró-criança. Então, nesse abrigo, é característica as crianças serem retiradas dos pais pela justiça por causa de maus tragos. Nós pedimos alguém para ficar com o Davi, para que a gente pudesse gravar com a Graziella. Aí o Fabrício se apresentou, pegou o Davi e olha só. Ele está no colo do Fabrício, quietinho, quietinho. Já abraçou, pelo visto até dormindo. Grazie, é essa relação que ele tem com as pessoas, ele quer carinho, ele busca carinho? Essa é a relação que a gente tem aqui na casa. A casa tem esse objetivo de não dar um suporte somente clínico. A gente tem esse objetivo de acolher a criança, de dar afeto à criança. E a criança especial, como qualquer outra criança, o que ela precisa para o desenvolvimento é isso. É afeto. E o Davi, ele é assim. Ele, onde ele chega, ele gosta de um colo, ele gosta de um aconchego. Ele gosta... Ele não tinha, de repente, na casa dele. É, o que ele perdeu, né, durante os primeiros meses dele, ele tenta recuperar agora. Eu não conheço a primeira vez que eu tenho contato com o Davi, mas ele no meu colo é como se ele já fizesse parte da minha vida já há bastante tempo. Eu tenho quatro filhos, né, e é como se eu estivesse pegando um deles agora, né, com o que é... A sensação é única. É única. A sensação é única. O casal de coelhinhos chegou a pouco, estratégia dos terapeutas para acelerar o desenvolvimento que ficou para trás. O projeto Obra Prima tem um personagem especial, um animal que atrai toda essa meninada para vir aqui para o Obra Prima. É esse cachorro bonito, 12 anos, o Dolly, é o pastor alemão do pastor, nosso querido pastor Vladimir. Pastor, ele está contigo aí há 12 anos, né, mas está aqui no projeto há dois, né? É, o Dolly eu trouxe, eu doei ele pela idade dele, tem que ter mais espaço e eu doei para o projeto. É uma curiosidade, a meninada gosta de vir por causa dele também. Jesus usa até o Dolly aqui, né? É interessante que alguns pais reclamavam que os filhos vinham para a Obra Prima e ficavam lá na esquina, sem querer vir, justamente porque a vida toda fica numa clínica. E aí criaram essa versão, a clínica, mas as mães começaram a usar o nome do cachorro para trazer os filhos. E aí o Dolly acabou se transformando nessa personagem e hoje ele virou o mascote do projeto. No projeto não há barreiras, muito menos preconceitos. Está sempre aberto, quem precisa passa pela triagem, que começa na recepção, depois pela sala do pastor Vladimir, que conversa, ouve e abençoa mãe e filho ao fazer uma oração. Histórias que não fazem parte de nosso dia a dia, mas que são bem reais para quem as vive. Engana-se quem imagina que esses garotos são dignos de dó. Na verdade, eles carregam com orgulho o nome que recebem. São especiais. É o caso de Sander, de 12 anos. O Sander hoje, ele é diagnosticado como retardo mental. Ele tem uma lentidão na aprendizagem, nos níveis de comando. Então, a gente faz com que ele consiga ter mais atenção com as técnicas, as atividades, o trabalho em grupo, para ele poder conseguir ter esse ritmo maior e esse desenvolvimento normal mesmo. Consegue se interagir com outras crianças? Certeza, com certeza. Ele tem dificuldade na fala, mas o trabalho da Fono corrige, né? Mas ele consegue se envolver normalmente. E, inclusive, dá muita opinião. O projeto Obra Prima não atende apenas crianças com necessidades especiais, não. Os pais também recebem uma atenção da equipe multidisciplinar. São 91 famílias atendidas pelo projeto. Enquanto os filhos estão lá em cima, recebendo atendimento de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, as mães, por exemplo, ficam nesta sala aprendendo a fazer tricô, para, quem sabe, no futuro, vir a servir de fonte de renda. Aqui na oficina, aqui, eu junto com as mães, eu tenho aprendido muito, tenho passado. E, para a gente, é muito gratificante. Nós não queremos só cuidar do filho deficiente, queremos cuidar de toda a família. É aquela verdade que o melhor lugar para uma pessoa ser amada é na família. Então, todo o tempo, nós estamos buscando o vínculo familiar, voltando a família para os cuidados com aquela pessoa querida, com amor especial, com aquela pessoa deficiente, querida da família. Cada vida é uma história. Tem pais que sonham com a cura física do filho, mas, para outros, não há diferença. Eles são o que são. O que me incomoda são os que não se diz, que se diz normal. Porque eles querem julgar, assim, que os nossos filhos são anormais, que faltam isso, faltam aquilo, não. Basta eles compreenderem, saber que os nossos filhos são especiais, assim, como, assim, que eu acho que ele é especial, mas não por eles serem, não ser como eles, mas ser diferente, assim, em questão de que o amor, o carinho, tudo que eles passam para a gente, é mais do que o que se diz que é normal. Filhos, pais, que não estão dispostos a se entregar, descobriram que o amor será sempre a força que une uma família. Essa é a minha família, entendeu? Essa é... é tudo que eu tenho, cara. Entendeu? É tudo que eu tenho. É difícil até falar, sabe? Eu vou te choro. É difícil falar, é... Falar da minha família, dos meus filhos, é tudo que eu tenho. Entendeu? Teu filho, assim. É, tudo que eu tenho. Então, é... realmente... O amor é abençoado. A gente, às vezes, vai fazer reportagens e um depoimento como esse, como pai, porque eu sou pai, e eu sei o que é você chegar à noite e falar para o teu filho orar, impor as mãos, conversar com o teu filho, pedir para Deus o guardar. Eu sei o que esse homem está falando. Não sei o que ele passou, não posso nunca me comparar a ele. Mas, meu irmão, Deus te dá força. Tenha certeza disso. É. E ele tem me dado força, e eu venho lutando com isso. Eu queria que os outros pais sentissem o que eu sinto, pelo menos. Entendeu? Porque os filhos que eles têm, que eles chamam de deficiente, muitas vezes faz hora extra, trabalha tarde à noite para chegar, e o filho já está dormindo, incomodar. Rapaz, eles estão perdendo... Eles estão perdendo uma parte preciosa da vida deles. E eu só te desejo a paz de Deus. É assim, gente. E desse jeito a gente termina a reportagem, porque falar muito não precisa. A gente tem só que mostrar. As imagens já mostraram. E tudo que Deus tem feito. Tudo que Deus tem planejado e restaurado na vida dos homens. E dando força a eles, como esse aqui, recebeu, para cuidar do presente que ele recebeu de Deus. É um presente. Então, a gente encerra aqui. Parabéns. Mais palmas para esse ministério sensacional. Obra-prima. Pastor Vladimir e toda a sua equipe. Deus abençoe, cara. Hoje, almoçando com o Luiz Arcandes e a sua turma. Eu tive o prazer de conhecer o seu tecladista, o Derek. E tem uma filhinha de dois meses. E ele estava comentando sobre um pastor que... Ou um livro que ele leu, sei lá. Um pastor muito importante, falando que o principal ministério dele é botar o filho dele para dormir. Lembra? Quem é antes que você ouve, Derek? E é isso mesmo, cara. É botar o seu filho para dormir. E, às vezes, você tem o seu filho saudável. E você não dá valor. Não dedica tempo ao seu filho. E esse trabalho tem mostrado que essas pessoas deficientes... Para falar que deficientes são especiais mesmo. São especiais porque muitos, por muito menos, desistem de viver. Essas pessoas lutam para viver cada vez mais intensamente. Esse ministério tem feito com que isso aconteça com mais intensidade. E tem pessoas que ajudam. Olha para você ver esses biscoitos deliciosos. São doados, não é, pastor? Para serem vendidos, para com que o dinheiro ajude a esse projeto. Não é isso mesmo? Quem é que faz esses biscoitos, Eduardo? Tem uma irmã Vitória. A história desse biscoito é interessante. É muito mais que isso. Você vai falando, eu vou servindo meus convidados. O que é biscoito aí, gente? Espera aí. Vai lá. Enquanto o Alex fala, eu queria que levantasse todos os irmãos que vieram. Você trouxe os convidados aí. É, os convidados. Tem alguns convidados ali. A minha esposa também lá, que ordena comigo o ministério. O pessoal está ali. Levanta o pessoal do obra-prima. Fica de pé, todo mundo do obra-prima. Todos do obra-prima, fica de pé. Palmas aí, gente. Olha que maravilha. Pastor Júlio. Eita, que legal. Mostra mais ali. Mostra ali, ali do lado. Ali, olha. Aí, muito bem. Tem mais gente ali, olha. Alex, eu gostaria de fazer uma chamada antes do biscoito. Vai fazendo enquanto você vir no biscoito. Uma chamada. Posso ficar em pé igual a você? Pode, fique à vontade. Mas é o seguinte. O ministério do obra-prima, ele não é só um projeto. Ele é um ministério. E ele nasceu com um desejo de que cada igreja de Belo Horizonte, cada igreja do Brasil, qualquer igreja em qualquer parte do mundo, possa ter também um ministério obra-prima. Se são 24,5 milhões de pessoas com alguma deficiência, em Belo Horizonte é os 10%. O pastor Márcio tem um sonho aqui de ter 10% da cidade aqui em Lagoinha. Então, são justamente isso, 240 mil pessoas com deficiência em Belo Horizonte. Então, o obra-prima na minha sede, na nossa sede aqui da Lagoinha, não vai ser suficiente para essa grande, essa grande mutirão de abençoar essas pessoas. Então, se você é um pastor, se você é de outra igreja e você quer abençoar essas pessoas através do seu ministério, da sua igreja, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu mandei fazer um panfleto. Esse panfleto foi feito por um amigo também, que é o Fernando. Levanta aí, Fernando. O Fernando é um webdesigner e ele é o nosso coordenador de descomunicação do obra-prima. Também teve paralisia aos quatro anos, mas é um homem abençoado e nos ajuda. Então, levante aí, você que quer um panfleto desse para saber mais sobre obra-prima. Os diácos vão te colocar. Só levante quem realmente estiver interessado em levar isso à frente, porque só temos mil panfletos desse que foram doados também para nós. Amém? Levante do seu lugar para facilitar. Tem alguns irmãos ali. e é isso, é um ministério. Eu quero que você ore por nós, ore por as crianças e nos procure, se você quiser, mais informação para levar para a sua igreja. Maravilha. Agora, quem quer biscoito aí, ó? Ó. É, meu, está com fome, irmão? Aqui, ó. Aí, ó. Que é isso, bicho? Que confusão, rapaz. Confusão. Cadê? Aí, ó. Lá em cima. Opa, cuidado aí, rapaz. Presta atenção. Aí, chefe, ó. Agora é o seguinte. Quem quiser mais biscoito, presta atenção. Só lembrando que esse biscoito, ele foi doado para que com o dinheiro ajudasse o ministério. Você vai aqui na Praça da Fonte, hoje na Praça da Fonte. O pessoal está vendendo biscoito aqui, tá? Você pode comprar, viu, gente? É bom, né? Alex, procura a Dalva ali, a Dalva. Procura a Dalva lá, a Dalva. Isso, procurando essa linda aqui, ó. Olha que pessoa bonita. Na Praça da Fonte, não é isso mesmo? Vai estar vendendo lá na Praça da Fonte. Beleza. Lembrando que hoje também, quando acabar aqui, essa turma toda aqui, os músicos, todo mundo, vamos para a pizzaria da mocidade. Vamos estar juntos, tendo uma comunhão muito legal. Vai ser muito bacana. Todos estão convidados também. Vai ser muito, 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 muito bom. Olha, tem pessoas querendo participar aqui, né? A gente vai... Olha, outra coisa. A oferta de hoje vai ser para esse ministério também. Ajudando esse ministério, né? Vamos lá, então. Rafinha. Fiquei sabendo que tem gente do mundo inteiro mandando e-mails aí. Fique à vontade. É isso aí, Alex. O pessoal está participando mesmo. Gostaram muito do som do Nego Vieira. Eu vou ler algumas participações aqui. Nego Vieira, a história do reggae gospel, Sexta Básica Bombando, o pessoal de Ipatinga, Minas Gerais. Também temos participação do pessoal de Niterói, Salvador, Osasco, Rio Grande do Sul. Todo mundo está gostando aqui dessa adoração aqui no Sexta Básica. E você que quer participar, é só acessar através do Twitter, arroba SextaBásicaTV, ou pelo e-mail, sextabásica, arroba redesuper.com.br. Participe. Maravilha. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente vai estar lendo algumas participações, tá legal? De vocês aí que mandaram de todos os cantos aí do Brasil. Muito bem. Por falar em Brasil, Nego, o que você acha da gente fazer mais uma adoração? Só que dessa vez vocês vão ficar sentadinhos, porque esse é o momento de você também cultuar a Deus com a sua oferta. Isso é muito bom. E a oferta de hoje vai ajudar também no Ministério da Obra Prima. Gente, é muito... Pode se posicionar, os músicos aí. Daqui a pouco, Luiz Arcanjo, com o MPB de primeira. Vocês vão curtir demais. Daqui a pouco, o vídeo com o Pastor André. Ih, rapaz, tem muita coisa bacana para rolar nessa noite ainda. E você de casa não pede por esperar. E esse é o momento, gente, de você realmente poder abençoar. É muito... Esse negócio de peninha, não tem que ter peninha. Você vê alguém com alguma deficiência, ai, que dó. Mas não é dó. São pessoas como vocês e às vezes mais felizes do que você mesmo. Só que esse é o momento de você ter atitude e ajudar. Oferte. Entregue o seu dízimo. Faça esse culto a Deus também. Isso também é fazer parte do culto. Não é só cantar, orar, chorar. A sua oferta, o seu dízimo também com certeza chega ao trono de Deus. Porque tudo isso aqui precisa ser pago. Então a gente conta com a sua contribuição para que o cesta básica continue, continue, continue. Eu abaprima também. Beleza? Enquanto isto, nada mais, nada menos do que o meu velho e bom parceiro, Nengo Vieira. Palmas! Vamos ficar de pé, né? Esse momento é tão nobre, acho que é mais nobre do que qualquer momento, porque é o momento da gente sensibilizarmos, como diz a palavra, alegrai-vos com o que se alegram e chorai com o que choram. Essa obra-prima realmente dispensa comentário. O nome já diz, obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus, devemos dar apoio a esse gesto tão nobre de ajudar o nosso próximo. Vamos ficar de pé. Quero convidar meu amigo, meu irmão, Luiz Acanjo, para fazer uma regueira com a gente. Quem está alegre aí dá um braço de vitória! Para quem não sabe, na minha adolescência, eu já toquei em banda de reggae na Baixada Fluminense. Me chamou de velho. Ou seja, me chamou de idoso, né? Eu falei na minha adolescência. Eu e o André, a gente tem uma história no reggae. Te amo muito. Vem. Se tentam destruir, Zompando da minha fé E até Tramão contra mim. Querem empolhar meus poços, Querem frustrar meus sonhos E Me fazer desistir. Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu É pião pra cumprir E você tem a marca da promessa O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Querem mais Eu sei que zooming Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim O tempo todo e como tramam Querem pulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O seu lugar em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Você me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus jamais falhará Viga-se eu O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Você e eu Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Jesus fez essa parte Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho o menor Eu tenho a marca da promessa Você tem, meu irmão E quem vai me apagar O seu lugar em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai impedir Ou não Se decidido estou Você me prometeu É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir Oh, yeah O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Nego, aí que está Como é que é para você essa parada Essa troca de experiência De comunhão Como já tivemos aqui o Palavra Antiga com Solomão Ana Paula com a Ludmilla E essas misturas todas acontecendo Como é que é isso assim para você no Sexta Básico Isso aí é perfil de reino Sabe Alex? Eu creio que isso aí é É a vontade de Deus sobre todas as coisas Deus ele repartiu a cada um Deitou sobre nós um talento e um dom E a gente não pode tomar esse dom Para a gente, para a nossa particularidade Nosso dom não é nosso mais, é dele E para ele são todas as coisas E quando a gente se junta com essa Diferenciação, com essa multiforme graça De Deus e com a essência Dá a Sexta Básico Maravilha Ô David, cheguei velho Gente, agora Vamos agradecer a Deus Pelas ofertas, pelos dízimos Isso é muito sério Eu costumo falar isso aqui As pessoas já, né Tratam de forma leviana Muitas vezes O dinheiro que é ofertado Lida com isso Com irresponsabilidade A gente sabe que isso é muito sério É um mandamento E também Ai daquele que toca errado Nessa grana Então São homens normais Que administram Então vamos orar Para que Deus Abençoe quem deu E abençoe ainda mais Quem vai administrar Para que não administre de forma errada E que use de forma correta Como graças a Deus Eu tenho presenciado Que isso tem acontecido Eu fico com o David Orar se agradecendo Os dizimistas Os ofertantes E para que a igreja Continue lidando Com responsabilidade Em relação a essa grana Amém Senhor, nós te agradecemos Nós te louvamos Pai Pelo sustento Pelo fôlego de vida Deus, nós te agradecemos Porque dinheiro nenhum No mundo Pode pagar Aquilo que o Senhor nos deu Que é o teu sangue Liberado ali Na cruz do Calvário Deus, que é a oportunidade De recomeço De uma nova vida Senhor, em nome de Jesus Nessa hora Nós como igreja Abençoamos Essas ofertas Esses valores Que foram depositados Com um propósito específico Pai Em nome de Jesus Dê sabedoria Dê graça Dê entendimento Para cada um Que vai administrar Esse dinheiro Em nome de Jesus Levanta pessoas Pai Para investir em vida Senhor Ó Deus Quantas vezes Nós investimos Naquilo que não pode durar Naquilo que quebra Em bens Que não são duráveis Mas ó Deus Quando investimos em vidas Elas permanecem Para sempre Uma vida transformada Ela pode transformar Várias e várias vidas Por isso Senhor Em nome de Jesus Levanta pessoas Ó Deus Levanta aquele Que tem condições Para investir nos ministérios Para investir Senhor Em vidas Em nome de Jesus E nós consagramos E abençoamos Este ministério Oba prima Ó Deus A liderança Dê Senhor Graça Sabedoria Ao pastor Vladimir E toda a sua equipe Para que a cada dia O amor do Senhor Seja derramado Sobre eles Em nome de Jesus E que todos aqueles Que se encontram Em uma situação Deus De dificuldade Que possam encontrar A resposta No Senhor E no poder Da tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Vamos aplaudir Meu Senhor Amém Obrigado Obrigado gente Valeu Valeu Olha eu tenho uma notícia ruim E uma boa Para dar para vocês A notícia ruim Que o nego vai cantar A saideira dele agora A boa Aquilo vai estar ao vivo Amanhã no balaio Moçada Olha que beleza Agora uma notícia melhor ainda Tem 20 vagas Se você quiser participar Ao vivo Lá no estúdio Com a gente Então tá vendo aqui Essa moça aqui Levanta a mão Erika Não é você mesmo Erika A menina tava levantando Tadinha A Erika vai pegar o nome De 20 pessoas Se vocês querem amanhã Participar lá no estúdio Da TV Com o Nengo Vieira O balaio ao vivo Amanhã à tarde Tem que estar lá A partir de 1h30 né Erika 1h30 Deixa o nome com a Erika aqui Tá legal 20 pessoas Tem vaga para estar amanhã Meu querido Vamos lá Tem uma outra notícia boa também Que o Luiz Arcandes Daqui a pouco vai tocar Para a gente Coisa boa Vamos lá meu irmão Mandando a saideira Por hoje Que amanhã a gente continua A gente dá uma paradinha aqui Com o Nengo Para continuar amanhã no balaio Só entraram Daqui a pouco o Luiz Vai chegar com a sobremesa Maravilha Eita maravilha Vamos lá então com o Nengo O Deus de Abraão O Deus de Abraão está nesse lugar Eita maravilha Eita maravilha Eita maravilha O Deus de Abraão O Deus de Abraão O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão O Deus de Abraão está nesse lugar 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 Se você é adorador, joga a mão pra cima e diz O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar O Deus de Abraão está nesse lugar O Deus de Abraão nós vamos adorar Vamos adorar a Deus É você, cadê? Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Eu vou, vamos adorar ao fim do Deus O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó O Deus de Abraão De Isaac e de Jacó E diga que ele é Deus É Deus, o grande Deus É Deus, o grande Deus E deixe que Jesus vai te falar Deixe que Jesus quer te dizer Deixe que Jesus quer te tocar Vem pro seu coração Te dá a salvação Fazer você sorrir Amar e perdoar Só, só Deus O grande Deus Só Deus Ou não O grande Deus E então vem sua voz O Deus de Abraão está nesse lugar Cadê? O Deus de Abraão O Deus de Abraão O Deus de Abraão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o grito da vitória sim, Uiê, 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 Uiê Eita! Maravilha! Nego Vieira! Adeus! Ô, menino! Alex, eu só queria dizer uma coisa, meu querido, tava no meu coração. Eu tenho que falar. Fala, nego. Fala ou não falo? Falo ou não falo? Falo! É o seguinte, querido. Olha, eu tô aqui desde sexta-feira passada e nessa semana aconteceram dois congressos alucinantes, no bom sentido. Deus abriu os céus, soprou um fogo novo, uma unção fresca. E vocês são os primeiros a desfrutar desses primeiros frutos pós-congresso. Aê! Aplaudi a ele! Isso aí! Muito bom! Glória a Deus! Glória a Deus, velho! Glória a Deus! Moçada, pode se assentar. Agora a turma do Nego Vieira também vai descansar. E a turma do Luiz Arcângel pode tomar posse aí do pedaço. Enquanto vocês vão se posicionando, pegando os instrumentos, o pessoal se assentando. Eu queria fazer o seguinte. A Rede Super está com um novo portal. Um site novo. Vocês vão pirar, moçada. Preparamos durante sete meses esse portal. Maravilhoso, maravilhoso. Você tem que navegar, tem que entrar no novo site da Rede Super, acompanhar online, interagir. Quer ver? Olha o vídeo que preparamos para estrear aqui no Sexta Básica. O vídeo que mostra a nova cara do site da Rede Super de televisão, inspirando você. Roda aí! O vídeo que mostra a nova cara do site da Rede Super de televisão. Até Paulo, quando estava lá, preso, ele disse, ô Timóteo, vem cá. Hoje vamos conhecer a história de um Emerson. Eu sei. Testa paz, tudo na paz. O Belo Horizonte foi palco da final da Super. Cada coisa tem significado. Muito bem! Sensacional edição de Marcelo Lopes. Está aí, então. Rede Super.com. Maravilha, que maravilha. Muito bom. Moçada, olha. Nengo, tem muita gente do outro lado assistindo. Doidinho com você, filho. Quer ver? Vamos saber o que o povo tem a dizer sobre você, meu querido. É isso aí, Alex. O pessoal está gostando bastante do som do Nengo. Eu vou ler algumas participações aqui. O Sexta Básica é uma bênção. Ele vem para mostrar que com todas as formas e ritmos, podemos louvar e agradecer o nome de Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de todos que estão à frente desse culto. É a Joana, de Mossoró. Um abraço para ela. Mossoró, viu? Pessoal do Nordeste aqui. Pessoal do Salvador também. Maravilha. Reggae para louvar Jesus é muito bom. Deus abençoe você, Alex, por trazer bons eventos musicais cristãos para o BH. É a Aline. O programa está lindo. Que Jesus abençoe vocês e essa linda juventude aí presente. Livre e vivendo para Jesus. É isso aí, Alex. Daqui a pouco a gente volta com mais participações. E como é que faz para participar? Qual o endereço? É isso aí. Quem quiser participar pelo Twitter, lembrando que é Maravilha. Muito bem. Chegou uma hora também muito especial do nosso Sexta Básica. Ô Luiz Arcanjo, toda semana eu e o pastor André Valadão saímos para essa cidade afora. E para algum lugar desse planeta para falarmos das coisas de Deus. O pessoal não sabe mais. É só eu e ele. Eu, ele e uma câmera. E a inspiração do Espírito Santo. Já viu alguns? Pois é. Dá para falar aqui? Não, né? Obrigado. Isso aqui, inclusive, é para isso. No caso, o pessoal pensa que está surdo. Meu Deus, eu estou surdo. Eu estou surdo. O cara que está falando no microfone. Aqui. Inclusive, nós fizemos um agora que foi em Ouro Preto. O André, na verdade, no dia ele recebeu a medalha da Inconfidência. Uma grande honra que o governo pode dar para o cidadão. E nós aproveitamos essa ocasião e fizemos uma mensagem falando sobre história. Vamos conferir? Vamos embora. Agora. Então, você podia ser apresentador e falar assim. Com vocês agora, mensagens com André Valadão. E com vocês agora, mensagens com André Valadão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É sobre a história que hoje eu quero falar com você. Falar de história pode incomodar muita gente. É trazer à memória situações que foram de dor, de sofrimento, de rancor ou de grandes mágoas. Mas também, falar de história é falar do presente. É lembrar de onde você vem, aonde você chegou, como Deus te livrou. Um dos maiores problemas da nossa história é quando a história que passou não sai de dentro de nós mesmos. O povo de Israel teve muita dificuldade para entrar na terra prometida. 40 anos no deserto, sendo que aquele trajeto poderia ser feito em praticamente 40 dias. A história, o que está à nossa volta, sempre passa. Mas as marcas ficam para sempre dentro de nós. O problema não era eles saírem do deserto para a terra prometida, mas era o deserto sair de dentro deles. Muitas vezes nós pensamos que a história tem que ser contada da nossa forma e tem que ser vivida do nosso jeito. Mas a verdade é que a soberania de Deus e a maneira de Deus, a ótica de Deus, ela é muito maior e ela é muito mais profunda do que aquilo que nós conseguimos ver. Talvez assim como nessa rua, você só consegue ver até aquele ponto. Mas Deus, Ele vê o final. Deus hoje está traçando a sua história, está desenhando o seu futuro. E se preciso for, está apagando o que for necessário do seu passado. A sua história, por mais que não esteja acontecendo como você imagina ou você planeja, ela está com certeza sendo guardada e moldada pelas mãos do Criador. Deixe Deus dirigir a sua história. É interessante ver a arquitetura do passado, como que hoje é tão diferente. Os prédios, as casas, até mesmo os muros. Mas uma coisa não mudou, os problemas são os mesmos, as dificuldades continuam as mesmas, as pessoas continuam vivendo a mesma realidade. O pecado da prostituição, da ganância, o roubo e, por que não, a falsidade, desde que o homem foi criado, tudo isso ainda persiste e continua à nossa volta. Faz parte da nossa história a religiosidade. Faz parte da nossa história virar as costas para Deus e tentar viver olhando para si mesmo com egocentrismo, tentando realizar apenas a própria vontade do coração. Se até aqui você não conseguiu construir uma boa história, você tem a oportunidade de hoje, começando agora, a realmente escrever uma história de bênção, de sucesso, uma história onde o nome de Deus será engrandecido através da sua vida. Se a história traz dor e sofrimento, olhe para frente e se lembre que a história da humanidade foi marcada pela morte e a ressurreição de Jesus. E por causa dele, hoje, você e eu temos uma história nova e preparada para vivermos à nossa frente. Digo algo para você, se você respira, se você ainda tem fôlego de vida, a sua história não acabou. Não fique preso à história que passou. Abra o seu coração para a história que está sendo escrita hoje e sendo preparada para você. Agora, pisando em ouro preto, eu posso te dizer, o Brasil passou por aqui. O Brasil continua aqui, mas o Brasil não para de crescer. O Brasil não para de crescer. Muito bem, muito bem. Valeu, pastor André. Em breve, novidade com essas mensagens. Na internet está bombando isso aí, cara. Está muito legal. A gente vai trazer um DVD com todas elas juntas para você poder dar de presente e poder rever várias vezes palavras que com certeza estão edificando a vida de muita gente. Moçada, se é a livraria, para quem não sabe, aqui no Tempo da Lagoinha, no andar de baixo, aqui tem uma livraria muito legal, com variedades e promoções lindas. E eles mandaram alguns presentes aqui. Alguém quer aí uma camiseta? Uma canequinha aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Lá, ó. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. Uma escova para pichain. Uma bolsa. Cadê? Esse livro aqui. Nossa, aqui na testa machuca, hein, bicho. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aí, 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 ó. Deixa eu ver aí. Tem um CD muito legal aqui. Cadê? Cuidado com a testa aí. Aí, aí. Beleza. Se quiser mais, tem na Seara. Muito bem. Moçada, quem imagina, quem vai estar aqui semana que vem no Sexta Básica, semana que vem? Quem? Raiz coral? Não. Xuxa? Não, ainda não. Genival Lacerda? Para com isso. Quem? Petra? Não. Sem especulações, vamos conferir, então, quem vai estar aqui no próximo Sexta Básica. Roda aí. Sexta Básica. Que maravilha e que presente de Deus. Olha, tem sido noites incríveis. E semana que vem não vai ser diferente. Dia 6 de maio. Anote aí a partir das 19h30 na Igreja Batista da Lagoinha. Se você, por um acaso, sofreu algum acidente pelas estradas da vida, não se preocupe. Sexta-feira que vem, tem resgate. Como se não bastasse os paulistas do resgate, teremos uma grande figura, um camarada que é referência para todos da adoração. Ele que é um homem que vem gerando as gerações adoradores. Nada mais, nada menos do que a Zafi Bota. Já imaginou? Resgate e a Zafi Bota juntinhos em uma noite. Que sexta básica incrível na próxima sexta. Dia 6 de maio a partir das 19h30. E é claro que eu e vocês não ficaremos longe dessa noite sensacional e a gente se vê lá. Muito bem. A Zafi, gente. Luiz Arcandes, fala um pouquinho. A Zafi Borba, além da canção ser maravilhosa, o conteúdo que esse cara tem para falar, para ensinar. Falar de A Zafi Borba chega a ser um pleonasmo, né? Não é? É demais. É chovendo molhado. Ele é uma pessoa que me ensinou, acho que ensinou uma geração inteira, assim. A Zafi é um paizão de uma geração. Homens como A Zafi, como Ademar também. É pessoal dessa geração, mas principalmente o A Zafi, eu acho que ele revolucionou o louvor congregacional no Brasil. Estou honrado de receber aqui semana que vem o A Zafi, que faz parte dos ministérios envolvidos diretamente no projeto e os convidados também o resgate onde está aqui. Moçada, antes de eu passar a palavra, antes de eu passar aqui para o Luiz Arcandes cantar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, esse momento muito singelo, eu queria dividir uma palavra com vocês. O que vocês acham? Nem só de música vive o homem, mas o que você faz a palavra de Deus? Romano 7, do 23, até o final. Romano 7, é uma carta de Paulo, né? O cara estava enjaulado lá na cadeia, aí ele escreveu essa carta. Olha que viagem do camarada, vê se você se identifica com Paulo. Eu me achei nele aqui, não sei se você vai se achar, aí, ó. Romano 7, a partir do versículo 23. Presta atenção na onda do cara, imagina, o cara está lá, muito doido. contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente, desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas, em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim, vocês podem ver como isso é. Minha nova vida manda-me fazer o que é correto, porém, a velha natureza que ainda está dentro de mim gosta de pecar, gosta. Minha natureza curte pecar, tem prazer em pecar. Que situação terrível esta que eu estou. Quem é que pode me livrar, livrar a minha alma dessa escravidão, essa mortífera natureza inferior? Mas, graças a Deus, isso foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou. Bom, eu não usaria falar nada, mas eu vou falar algumas coisas pra vocês aqui. Imagine só, você já viveu isso? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Pô, seria tão bom se conseguíssemos perdoar aquelas pessoas que falam mal da gente, aquele colega de trabalho que te derrubou a vida inteira. Hoje você é o chefe dele, você pode mandar ele embora. De repente você vai promover o cara porque o cara é bom de serviço. Você não quer ficar escravo desse site pornográfico aí? Você quer ser fiel à sua esposa? Você não quer mentir? Você quer pagar os seus impostos em dia? Mas você não consegue, rapaz! Eu também não consigo uma pancada de coisa. É isso que ele está falando aqui. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Pedofilia é uma desgraça, não é, meu irmão? Você não consegue ficar sem... Essa bobagem, você não consegue ficar sem matar, sem roubar, sem falar uma mentira, sem falar mal de alguém. É só eu que me sinto assim de vez em quando ou alguém já passou por isso aqui? Alguém já se sentiu assim um lixo? Nojento? Quem já sentiu isso aqui? Um lixo? Quem está sentindo assim? Não precisa falar não, não deixa quieto. Sabe quando você já se sentiu completamente impuro e imperfeito? Merecedor de um tiro na cabeça? Tem pessoas que, na realidade, não querem se arrepender, não querem mudar, é diferente. Eu não quero falar para você que quer viver isso, é uma escolha sua. Infelizmente, a sua escolha invade a escolha de outros, né? Se você decide matar, tem uma vítima aí na história. Se você decide trair a sua esposa, tem a sua esposa, seus filhos, seus amigos que vão sofrer com isso. Infelizmente, o nosso livre-arbítrio interfere no livre-arbítrio do próximo. Mas eu quero falar para você que se sente imundo, sujo, mas não quer mais se sentir assim. Você quer o perdão de Deus? Você quer recomeçar e ficar livre dessa escravidão? Quero falar para você, preste atenção. Eu entendo, eu sei qual que é essa sensação de não aceitarmos o perdão de Deus. É muito louco, né? Que a gente apronta, apronta tanto coisas que temos vergonha de compartilhar e se você está vivendo isso, você sabe do que eu estou falando? Aquele segredo que você não conta para ninguém, para absolutamente ninguém. porque você tem vergonha de tão lixo que é isso. Mas você não quer mais fazer isso. Mas também você não aceita o perdão de Deus. Sabe o que você quer dizer? Jesus, ele já sabia que isso ia rolar. Ele já sabia que você ia matar. Ele já sabia que você ia trair a sua esposa. Ele já sabia que você ia mentir. Ele já sabia que você ia dar o cano naquele camarada que era tão humilde e você pegou o dinheiro do cara e não devolveu. E Jesus sabia disso. E ele olhou para a terra e falou assim, meu pai, me manda lá embaixo que eu vou morrer por essa galera. Porque eles só fazem bobagem. E se não for pela minha morte e pelo meu sangue, eles vão para o inferno. Então eu vou ser humilhado, cuspido, vou tomar pancada, vou tomar porrada na cara, vou ser esmagado para dar o direito a essas pessoas ao perdão. Então quando você não aceita o perdão de Deus, você está dizendo para eles, Jesus não valeu de nada. Não valeu de nada. Não adiantou você vir, ser humilhado, ser cuspido. Porque eu não aceito o seu sacrifício. Eu rejeito o seu sacrifício. O sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro que morreu para limpar o seu. O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. Muda essa história. Aumente o som, quem sabe canta um pedacinho. Seja bendito. Seja bendito o cordeiro. Que por nós, por nós, padecer. Seja, seja bendito o seu sangue. Que por nós, pecadores, erter. Exatamente isso. Você pode sair livre dessa história toda. Parece uma propaganda de um sabão em pó, né? Mas não é não. É o sangue de Jesus que realmente te limpa e faz você mais branco que a neve, cara. Completamente limpo e restaurado. Então aceite o sacrifício de Cristo. Aceite o sangue de Cristo. Aumenta o som e canta a igreja. Vai lá. Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se deixe sangue lavado Mais alto que a neve Algo mais que a neve Muito bem. Então é isso. Passa pelo sangue. Levanta a sua cabeça. Siga seu caminho. E não peques mais. Faça diferença nessa geração em nome de Jesus. Aplauda o Senhor que morreu por nós. Aplauda mais ao Senhor que é graças ao sangue do Cordeiro que vamos ficar de pé agora e junto com Luiz Arcanjo adorar a Deus com o melhor MPB que vocês já ouviram na vida de vocês. Música popular brasileira pra Deus. Tinha que ser MPBD. Música popular brasileira pra Deus aqui no Cesta Básica com nada mais nada menos do que o parceiro do coração Luiz Arcanjo. Quem sabe canta? Vai. Ah, quando eu era menino eu quis, quis cantar samba pra Deus ouvir mas alguém cruel me disse que Deus não gostava de samba vai aí o meu coração menino chorou e o que eu vou cantar pro meu senhor se meu samba era o meu melhor me sentir frustrado triste e só sabe o que eu fiz, Neno? chorei escondido e enquanto escondido insistia cantando pra Deus e batendo na lata vazia eu não saberia explicar a certeza que vinha que Deus lá do alto ouvia, gostava e sorria Ah, deixa eu cantar do jeito meu e se eu dançar vai ser pra Deus só pode dizer o que é isso o louco que sentiu Deus ouve além de uma canção sabe o que vem do coração o que há de errado em cantar um som do Brasil Ah, quando eu era menino eu quis quis cantar samba pra Deus Oh, mas alguém cruel me disse que Deus não gostava e aí o meu coração chorou e o que eu vou cantar pro meu pro meu Senhor se meu samba era o meu melhor me sentir frustrado triste e só chorei escondido enquanto escondido insistia cantando pra Deus e batendo na lata vazia eu não saberia explicar a certeza que vinha mas eu sabia que ele lá do céu sorria Ah, deixa eu cantar do jeito meu e se eu dançar vai ser pra Deus só pode dizer o que é isso o louco que sentiu Deus ouve além de uma canção sabe o que vem sabe o que vem do coração e o que há de errado em cantar um som do Brasil deixa eu cantar pro jeito meu e se eu dançar vai ser pra Deus só pode dizer o que é isso o louco que sentiu o que há de errado em cantar um som do Brasil o que há de errado em cantar um som do Brasil som do Brasil Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A verdade é que Deus não está curando o Brasil, meu irmão Deus está trazendo uma cura cultural pra essa nação O mundo, o mundo vai adorar ao Senhor com samba, sim Vai adorar ao Deus do céu com fuíca com pandeiro com tamborim Tchau, tchau, tchau Aleluia! Quando a gringaiada chegar aqui na Copa do Mundo, meu irmão, eles vão ver uma galera na praça tocando samba, vão chegar, vão ver a galera tocando MPB, Bossa Nova, vão chegar e, meu irmão, vão levar, além de sambar, eles vão levar Jesus de volta pra casa. Som do Brasil, o som do Brasil, Deus vai curar essa nação, é uma cura cultural que nós precisamos, Alex, nós fomos, a gente foi numa comunidade cigana, em Portugal, só toca música flamengo, só música flamengo. A gente vai na América, eles tocam a cultura deles e eu falei, poxa, no Brasil a gente precisa mostrar um pouquinho, o que a gente ministra aqui tá uma benção, mas a gente precisa mostrar um pouquinho do Brasil pro mundo e Deus, e com o são, o Brasil pro mundo com o são. Amém? Amém? O justo vive da fé e se a alma dele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Se o justo retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Quem vive de fé aí, meu irmão? Fé, fé é um dom que vem de Deus. Fé, fé é ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Fé, ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé, é andar na contramão, saltar na escuridão, isso é fé. Fé, fé é remar contra a maré que a minha sangue escura, é esperança ao partir e a certeza de voltar. Fé, fé é sair da embarcação, é sair da embarcação e andar sobre o mar, é enfrentar o temporal, crer que tudo vai passar, vai passar. Fé, fé é um dom que vem de Deus. Fé é um dom que vem de Deus, é o fundamento do que não tem explicação, é o escudo de quem crer. Fé, fé é um dom que vem de Deus. Fé não se explica com a razão, fé não se explica com a razão. Fé, fé é ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Fé, fé é ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé, é andar na contramão, saltar na escuridão, isso é fé. Fé, fé é remar contra a maré que a minha sangue escura, é esperança ao partir e a certeza de voltar, é sair da embarcação e andar sobre o mar, é enfrentar o temporal, crer que tudo vai passar, se Deus quiser vai passar. Fé, fé é um dom que vem de Deus, é o fundamento do que não tem explicação, é o escudo de quem crer. Fé, fé é um dom que vem de Deus, é o fundamento do que não tem explicação, é o escudo de quem crer. Fé, fé é um dom que vem de Deus, é o fundamento do que não tem explicação, é o fundamento do que não tem explicação. Não respeita o impossível, mas crê que tudo é possível. Não respeita o impossível, mas crê que tudo é possível. A fé não respeita o impossível, não há limites para aquele que crer. A Bíblia diz, se você crer, se tu creres, tu verás a glória de Deus. O justo vive da fé, meu irmão, a alma do Senhor tem prazer naqueles que vivem da fé. Quantos vivem da fé aqui? Quantos creem que tudo é possível, aquele que crê? O Deus, o Deus de Jacó está conosco. Se você crer, você vai cantar comigo aí, meu irmão. Você vai repetir. Você vai repetir comigo, vai. Diga. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. O choro pode até durar. O choro pode até durar. A noite inteira atravessar. A noite inteira atravessar. Mas amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Eu sei, o sol já vai chegar. Uh! Dá glória então, meu irmão! E o choro pode até durar. Tira! A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Amanhã é outro dia. A tempestade vai passar. E o choro pode até durar. E o choro pode até durar. A noite inteira atravessar. Mas amanhã é outro dia. Creia, creia, creia. E eu sei, o sol já vai chegar. Vai passar, meu irmão! Vai passar! A gente vence pela fé! É na fé! O justo vive da fé, meu irmão! Na... Na semana que o Michael Jackson morreu... Só um minutinho, só um minutinho. Antes de você falar isso aí, sabe o que eu tô imaginando? Porque eu fiquei sabendo, Eu já falei pro pessoal de sexta base aqui, que lá no inferno montaram um capeta sati lá. Pra assistir a gente, rapaz. O capeta... Ai, pensa! O capeta quer saber o que nós estamos fazendo. Rapaz, eu tenho a sensação que agora, depois desse som maravilhoso, vendo o Pelé fazendo, brincando assim, com essa bateria, o capeta coçou a cabeça e falou assim, Cacildes! Deu rolo! Cacildes! O capeta dançou, rapaz! Meu Deus! Palma pra musicalidade brasileira! Pra esses músicos de primeira! Esses são tão tocando pra Deus! Beleza, desculpa! Não, 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 não. Na semana que o Michael Jackson morreu, o meu pastor, ele ministrou uma palavra, o pastor Neil, e falava sobre a geração dos amores póstumos. A geração que só é capaz de mostrar afeto, de fazer carinho, de declarar o seu amor pra pessoas depois que elas morreram, depois que se vão, depois que a mãe morre, que o pai morre, que o filho não tem mais a chance de dizer, de repente aquele filho que maltratou o tempo todo, de repente aquele filho que era mal criado, que só não teve a chance, é depois que morrem os pais, que ele vai, eu amava, eu amava e não sabia o quanto amava. É depois que, de repente, quem sabe o casamento tá lá, o marido nunca deu valor à esposa, o casamento tá em crise, depois que acaba tudo, é que vai cair em si, ó. E ele dizia que, talvez se metade das coisas que disseram pro Michael Jackson, antes dele morrer, tivessem dito depois, aliás, tivessem dito, metade das coisas que disseram pro Michael Jackson, depois que ele morreu, tivessem dito antes dele morrer, talvez a história, o Michael Jackson não fosse um cara tão, tão cheio de grilos, não fosse um cara tão, tão cheio de, tão doente da alma. e essa canção fala da necessidade de dizer hoje, de dizer agora, meu irmão, de demonstrar afeto hoje, de demonstrar afeto agora. Tem muita gente que abre a boca pra falar tanta besteira, ou então vai lá pra internet, pra sentar-lhe o pau nos outros, pra fazer um monte de coisa, e, poxa, a gente tem uma dificuldade tão grande de dizer, eu te amo, de dizer, eu amo você, meu irmão. Você tem um amigo aí, meu amado? Quanto tempo você tem um amigo, teu amigo tá do teu lado aí? Você tem coragem de dizer pra esse negão, teu amigo aí, do teu lado, que você ama ele? Eu amo vocês. Eu amo vocês, galera. Eu amo vocês. Meu irmão, diz, faz o seguinte, faz o seguinte, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quando você acordar, diz pra todo mundo da tua casa, todo dia, isso não cansa não, dizer eu te amo não cansa, diz pro pai, diz pra mãe, diz pra esposa, diz pro senhor, diga eu te amo, o amor foi feito pra mostrar, foi feito pra dizer, e é, essa canção fala disso. Só que viu alguém partir, sem poder se despedir, sem poder se despedir, sabe o que é se arrepender, por não conseguir dizer, obrigado ou adeus, eu te amo ou valeu, simplesmente abraçar, me perdoe o erro é meu, só dá favor, só dá favor, quem sabe o que é privação, de um pai, de mãe, de um filho, de um amor, de uma amizade, de um irmão, amor pra dizer, amor pra sentir, amor, amor, que quando sem palavras, fala por si só, amor pra viver, amor pra abraçar, amor, que não se contradiz, quem vive para amar, demonstra em riso, é feliz, não cala a voz do amor, mas de meio, mas de meio, jamba! Muito obrigada. Bom dia. Amém. 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 Para mim, é um dos maiores compositores dessa geração. E o Brasil simplesmente desconhece. É um camarada fantástico, de um coração tremendo. Eu queria muito que um dia você tivesse a oportunidade de conhecê-lo. E ele compôs uma canção chamada Alguém como eu. E essa canção fala da experiência de alguém que recebeu o Senhor Jesus em casa. Um pouco antes do Senhor Jesus morrer. Eu queria que você ouvisse essa canção Entra mestre, descansa um pouco Estás cansado, estás sedento e rouco Dorme, mestre, a casa é tua Já fechei porta e janela pra rua Deixou-me falando só Dormiu tão pesado, fazia dor Como ser a mestre deste sonho teu Sonhas como um homem, sonhas como um Deus Sonhas como a glória que tinhas Com o Pai na luz Ou sonhas com a cruz Perdoa, mestre, mas já é hora Uma multidão te espera lá fora Estás decidido, não te detenho Vás curando até chegar ao lenho Partiu, fica a paz em mim Fica a sala com cheiro de jazmim Vai perder a vida do corpo teu Vai levar a culpa de alguém como eu Vai lavar o sujo do meu próprio eu Laragia, levar-me puro Adeus Aleluia Ele verteu a vida por mim e por você Às vezes a gente esquece disso Tem hora que a gente parece que dá um apagão E a gente esquece do sacrifício Que o Senhor Jesus fez por nós Na cruz do Calvário E se Deus se despiu de tudo Se despiu de si Gabriel disse que ele se esvaziou Assumiu a forma de homem Meu irmão É porque você tem um valor tremendo Você valeu Você custou o sangue do Cordeiro A minha e a tua vida Ele morreu para que hoje nós fôssemos milagres Nós somos milagres de Deus Se você olhar para o lado aí Do teu lado Você vai ver um milagre de Deus Se você olhar para a pessoa Que está do teu lado Você está olhando para a vitória De Jesus Na cruz do Calvário Meu irmão Você está olhando para a vitória De Jesus E é por isso que eu posso te dizer Querido Não há tempestade Que dura o tempo todo Não há inverno Que dura o tempo todo Não há noite Que dura o tempo todo O sol já vai chegar E vai amanhecer Na dor de um coração Que cala e se retrai Ou grita como um trovão Deságua como um rio Em lágrimas no mar Se perde na escuridão É assim Dor que não se explica Que não quer ter fim Faz o dia anoitecer No frio de outra estação Faz a goza de escoltar E a canção perder o tom E a gente morrer Antes que a vida chegue ao fim Mas nunca existiu Noite sem ter fim Inverno que insiste em ficar Sem cada estação Devemos aprender O que a vida tem pra ensinar 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 E o calor de outro verão Faz a flor desabrochar E a canção achar no tom E a gente viver Cada segundo O sol já vai chegar O inverno vai passar Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Eu não faço ideia De que tipo de luta Você entrou aqui Querido carregando Eu não faço ideia Do tamanho da tua guerra Eu não faço ideia Da imensidão da tua noite Mas eu sei de uma coisa Vai amanhecer Não existe noite sem ter fim Não tem inverno Que não passe Meu irmão Vai amanhecer Amém Você pode ficar de pé Pra gente cantar uma canção A canção Do ministério Do ministério Trazendo a arca Uma canção Que diz Se o mar me submergir A tua mão Me traz à tona Meu amado Ele é aquele Ele é aquele Que é poderoso Pra te tirar De qualquer situação Ele é aquele Que é poderoso Pra te tirar De qualquer cratera Ele te levanta Ele te faz andar Sobre as águas Vamos cantar Ele Se o sol se pôr E a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Seu mar Me submeti A tua mão Me traz à tona Pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus da minha salvação És o meu dom Minha paixão Minha canção E o meu louvor Cante, diga Se o sol se pôr E a noite chegar Tu és Quem me guia Se a tempestade Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo Se o mar Se o mar Me submeti A tua mão Me traz à tona Pra respirar Me faz andar Me faz andar Sobre as águas Tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dom Minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Essa canção diz Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona Se o mar me submergir Ela fala de uma grande possibilidade Das ondas virem sobre o teu barco Ela fala da grande possibilidade De ondas te jogarem de um lado pro outro De você ser sacudido Quem sabe o barco do teu casamento Quem sabe o barco da tua família Quem sabe o barco do teu ministério Quem sabe os seus sonhos Que já naufragaram, meu irmão E tem hora que as ondas vêm E vêm pra derrubar E vêm pra jogar no fundo, meu irmão E possivelmente existam barcos aqui nessa noite Que estejam sendo sacudidos Talvez existam barcos aqui nessa noite Que já viraram Talvez exista gente aqui indo pro fundo Pro fundo E não tem onde segurar E não tem onde receber socorro E entraram aqui nessa noite Sem fôlego Sem fôlego pra respirar Como diz a letra da canção E talvez você esteja segurando a mão De alguém assim, meu amado A canção diz Eu quero estar contigo, meu irmão O Senhor te trouxe aqui pra te levantar Pra te trazer à tona Pra respirar E eu queria que profeticamente aí Você que tá segurando a mão do teu irmão Profeticamente Você agora é a mão do Senhor O teu Deus segurando a mão dele Você agora representa a mão do Senhor O teu Deus segurando a mão dele E talvez você esteja segurando a mão De alguém cansado Sobrecarregado Alguém que pensou em desistir Eu queria que você levantasse a mão dele aí, meu irmão Que você levantasse a mão dele Que você cantasse aleluia 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 Porque nessa noite Ele te trouxe aqui pra te levantar Suba 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 O Senhor te traz à tona nessa noite Recebe fôlego de Deus Recebe fôlego de Deus Recebe graça Sobre graça Sobre graça do Senhor Sobe, meu irmão Sobe 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 Você que entrou aqui pensando em voltar atrás Ele te chama Ele te estende a mão Ele diz Vem comigo Sobe 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 Ele pega, meu irmão Ele pega o teu casamento, meu irmão Ele pega o teu casamento Que tá sufocado Que tá naufagado Ele pega Ele levanta Ele levanta Ele levanta Ele te traz à tona hoje Ele te diz assim Se o mar te submergir A minha mão Te traz à tona pra respirar E eu te faço andar Eu sou o Deus da tua salvação Sou o teu dono Tua paixão Tua canção E o teu louvor Se você quer me sentar uma dora Diga aleluia 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 Um convite de Deus pra você nessa noite No evangelho de Mateus no capítulo 11 Versículo 28 Senhor Jesus ele faz um convite Pra duas classes de pessoas Ele diz Vem a mim Vem a mim Você que está cansado Primeiro o convite que ele faz é os cansados E eu sei que existem pessoas aqui nessa noite Cansadas meu irmão Você já cansou Cansou de viver do jeito que você vive Cansou de estar do jeito que você está E não é porque você não quer mudar Você já tentou mudar sozinho e não conseguiu meu irmão Você já tentou mudar do teu jeito Na tua força e não conseguiu E você chegou nesse ponto Entrou aqui nessa noite Cansado Cansado Senhor Jesus Jesus vem e diz nessa noite pra você Vem a mim Você que está cansado Segundo o grupo ele diz Vem a mim Você que está sobrecarregado Estar sobrecarregado É estar carregando um peso Que está além da sua força É estar carregando algo Mais pesado do que você consegue Você que não consegue mais conviver Com essa situação Que você sabe que você está enviado Você que não consegue mais estar Do jeito que está Você que está carregando o peso Parece o peso do universo todo Nas tuas costas E não há quem tire E não há quem alivie essa carga Jesus diz Vem de a mim Você que está cansado Vem de a mim Você que está sobrecarregado Porque eu vos aliviarei E ele diz mais Aprende de mim Eu não sei onde você tem aprendido Eu não sei com quem você tem aprendido Eu não sei quem te ensinou Que você tem que ser assim Ele diz nessa noite Aprende de mim Porque eu sou manso Eu sou humilde de coração E diz mais O meu fardo É leve E o meu juco É suave E ele termina dizendo Que em mim Nele Só nele Você vai encontrar Aquilo Que você sem saber Entrou aqui para procurar Descanso Para a sua alma Descanso Para a sua alma O Senhor Jesus Está te oferecendo hoje Descanso Ele está te oferecendo hoje Uma nova modalidade de vida E eu queria fazer um convite a você Que entrou nessa noite E você sabe que você está cansado E você sabe que você está sobrecarregado Eu queria que você atendesse O convite do Senhor Jesus Ele está te convidando aqui nessa noite Eu queria que você repetisse comigo uma oração Repita comigo todos Fechem seus olhos Digam Senhor Jesus Nessa noite Eu ouvi o som da tua voz E eu Eu reconheço que eu sou um pecador E que eu preciso da sua misericórdia Senhor eu já tentei mudar sozinho Eu já tentei mudar do meu jeito E eu não consegui Eu entrei nessa noite aqui cansado Mas eu entendo Que só o Senhor Pode tirar as cargas Da minha alma Da minha alma Só o Senhor pode mudar A história da minha vida Por isso nessa noite Eu quero entregar O controle da minha vida Nas tuas mãos Para que tu sejas O meu único Senhor E o meu único Salvador Vem morar em mim Senhor Eu quero que todos fechem seus olhos Inclusive você que está em casa E onde você estiver Você que está em casa E repetiu comigo essa oração Quero que todos fechem seus olhos Porque eu quero fazer um convite A você Que sabe que o Senhor Está falando com você Que entrou aqui nessa noite Cansado e sobrecarregado E hoje De verdade Deseja Entregar a sua vida Nas mãos do Senhor Jesus Para que Ele arranque As suas cargas Para que Ele te alivie Na caminhada da vida Para que Ele seja Aquele que te dá a direção Seu Senhor E seu Salvador Eu quero que você Que você Que fez essa oração Comigo pela primeira vez Você que nunca Tinha feito uma oração Assim entregando a sua vida Nas mãos do Senhor Jesus Eu queria que você Viesse Levantasse as suas mãos Eu queria que você Levantasse as suas mãos Se você deseja Entregar a sua vida Hoje para Jesus Glória a Deus Aleluia Só quem está Fazendo isso pela primeira vez Você que deseja Entregar a sua vida Para Jesus Levanta uma das mãos aí Aí em cima também Levanta uma das mãos Se você hoje Ele está te convidando Ele está te oferecendo Descanso Ele está dizendo Eu posso mudar A história da tua vida Eu posso mudar As circunstâncias Da sua vida Eu posso te fazer Um novo homem Uma nova mulher Uma nova criatura Fica com a mão Levantada aí Meu amado Eu quero estender Esse convite A você Você que já esteve Na casa do Senhor Você que já serviu Ao Senhor Você que já Já esteve Na família do Senhor No corpo do Senhor E aí por causa Dessas ondas Que se levantam Por causa Da fúria das ondas Você teve O seu barco Jogado de um lado Para o outro E o desânimo Veio E a decepção Veio E aí vai E aí vai Luiz Acanjo Não deixar O sacrifício de Deus Sendo em vão Exatamente Esse é o momento Esse é o momento De falar assim Jesus valeu a pena De fazer valer É isso aí Não deixar O sacrifício Do Senhor Jesus Em vão Toda vez que você Rejeita o convite De Jesus É isso que você Está fazendo Você está falando Jesus Não valeu de nada O Senhor ter morrido Para mim Não quer dizer nada Eu quero convidar você Que já esteve No meio E que se afastou E que foi embora Quem sabe A sua decepção Foi com a instituição Foi com o homem Foi com a bandeira Você se decepcionou Com o homem E se afastou De Jesus Hoje é noite De restituição De Deus Na tua vida Ele está te chamando De volta Para casa Ele está te chamando De volta Para os braços dele Ele está te chamando De volta Para o lar Eu queria que você Que entrou aqui Nessa noite Afastado do Senhor E hoje Está ouvindo a voz dele E sabe que é com você Deseja voltar Levanta uma das suas mãos Também Levanta uma das suas mãos Se você deseja Voltar para o Senhor Hoje Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Eu quero fazer o convite A você Você que está com a mão Levantada Queria que você Viesse aqui a frente Queria que você Viesse aqui a frente Nós vamos orar por você Eu não posso sair daqui Sem orar por você Pode vir Pode vir Sai do seu lugar Você que levantou As suas mãos Aceitando a Jesus Você que está em cima A gente espera você descer Você que levantou Uma das mãos Aceitando a Jesus Vem aqui a frente Meu irmão Vem aqui a frente Você que está voltando Para Jesus hoje Vem aqui a frente Nós precisamos orar por você Essa parte é muito legal Aleluia Parece só um ritual Mas é muito mais do que isso Você lembra quando você Estava na balada Você viu uma menina Bonita do outro lado Você tinha que ter uma atitude De chegar perto da menina Para ter a conquista Aqui é o contrário Você vai chegar perto de Deus O fato de vir aqui É a atitude De uma conquista E dizer Que você escolheu Caminhar com Cristo Que essa noite Não foi só uma noite De reggae e MPB Foi uma noite De colheita Uma noite De salvação Uma noite De transformação Uma noite De falar para Jesus Valeu o sacrifício Valeu Porque você morreu por mim Porque eu era um lixo E o teu sangue me lavou Eu estou aqui hoje Para confirmar isso Então quando você vem aqui Você está dizendo isso Você está dizendo para o mal Para as pessoas Que falaram que você É um fracasso Que elas estão enganadas E que está começando Algo novo O fato de vir aqui Estão dizendo o seguinte Agora a briga não é de vocês Mas não A briga é de Jesus Se o mundo batia em vocês Se o pecado batia em vocês A hora de você virar para ele E falar assim Opa Agora é o seguinte Agora tem uma igreja linda Brigando comigo Agora é o seguinte Sua briga Satanás Não é só comigo não É com um povo lindo Chamado povo de Deus É isso que você está fazendo Não é nego Queridos E antes de eu mover Na atmosfera Estão de Deus Espírito Santo trabalhando Eu quero desafiar você Querido Eu sei que tem muita gente aqui Talvez com vergonha Com timidez Mas o maior sacrifício Que Jesus fez Para a sua vida Pregado na cruz E um de nós Nenhum homem seria capaz disso Eu quero te desafiar Querido A fazer um desafio A você Que ninguém pode fazer isso Por você Eu quero te desafiar Você sair do teu lugar Com suas próprias pernas De livre e espontânea vontade Amém A sexta básica dessa noite Jesus colocou esse banquete Com MPP Com reg Só para dizer Filho Eu te amo Eu te recebo Essa noite Eis a mesa do Senhor Está posta Quem quer comer Da mesa do Senhor Eu te desafio A sair do teu lugar E venha aqui Até o altar do Senhor Maravilha Essa é tua noite Querido Por isso venha Venha que Jesus Te recebe aqui Nesse lugar Ó O que que rola A gente não vai ficar insistindo Porque Deus é muito bom Para ficar insistindo Ele para você Não é verdade? É muito bom Inteligentes são os que tomaram Essa decisão Espero que todos Que estão sentados aí Ou estão do outro lado Já está tudo certinho A gente vai estourar Rede Super A gente vai estourar Uns 10 minutinhos aí Segura aí na programação Porque essa é uma decisão Inteligente E Deus vai honrar Essa decisão de vocês Agora presta atenção Não quer dizer que agora A vida vai virar Um mar de rosas Está tudo lindo Não Na realidade Só está começando agora Só que a diferença É que vocês não vão agir Por vocês mesmos Vocês vão ser transformados Transformados Cuidados por Deus Vocês vão poder Vocês vão poder se sentar Deitar no colo de Deus Ser acariciado Cuidado Transformado Abraçado Isso é muito bom Isso faz toda a diferença Essa jovem Hoje de manhã Hoje de manhã me ligou No momento que ela estava muito doida Com muitos problemas Muitos pepinos Em relação a cesta básica Em relação a algumas produções de DVD Em relação ao evento que vai rolar domingo Primeiro de maio E no momento de muita turbulência Ela me ligou Falou Deus me incomodou Para orar Por você Ela começou a chorar E falar E falar E falar E Deus confirmou tudo E foi muito louco Porque ela falou assim Olha nessa noite Vai acontecer algo sobrenatural E ver vocês aqui É a prova De que algo sobrenatural está acontecendo Sabe por quê? Que é um povo lindo Jovem Que poderia estar na balada agora Estão numa igreja de crente Isso é sobrenatural Ver um cara Com essa figura aqui Adorando a Deus Com o reggae É sobrenatural Ver homens cantando E cantando Tão bem o MPB Isso é sobrenatural Porque a nossa natureza toda Nos levaria para outro caminho Não era para ninguém estar aqui Se for olhar nosso instinto animal Carnal Era para todo mundo Estar fazendo outra coisa O fato de estarmos aqui Adorando a Deus E vocês estarem se entregando a Deus Dizendo Deus a partir de agora Eu quero caminhar contigo E mudar minha vida Eu não sei de nada Eu descobri que eu não sei de nada E eu quero aprender tudo com o Senhor Isso é sobrenatural Então Como Deus usou ela de manhã Eu queria que ela orasse por vocês agora Eu queria que toda a igreja Concordasse e abençoasse vocês Porque é uma batalha agora Eu queria que nessa oração A gente arrancasse vocês da tristeza Da angústia Da mão do inferno E entregar vocês No colo do Pai Acreditem nisso Tomem posse disso E vocês vão experimentar Que nada se compara Com o que vocês já experimentaram de boa nessa vida Com o amor de Deus Amém Aleluia Toda honra e toda glória seja dada a Deus Nós não somos nada Nós só somos um vaso Um canal nas mãos do Senhor E eu estou aqui nessa noite Básico não tem nada Porque isso aqui não é básico Porque o que Deus faz não é nada básico Vendo essas pessoas Vendo o Nego Vieira E o Luiz Arcanjo O Nego Vieira Um brasileiro Que escolheu amar a Jamaica E defender o ritmo da Jamaica Para Jesus E o Luiz Arcanjo Um brasileiro Que escolheu defender A música brasileira E levar o louvor brasileiro Às outras nações Está aqui nessa noite E através Desse povo diferente Cabiludo De uma música diferente Deus mostra E Ele faz essa colheita E Luiz Arcanjo fala Que vem todo que está cansado E sobrecarregado E você está aqui nessa noite Porque Deus está trocando O seu fardo pesado Para o dele que é leve E a única hora Que a festa no céu É quando um pecador Se arrepende E aqui não tem um Aqui tem muitos Vamos aplaudir o Senhor Por essas vidas Cantarabaxericantarabaxericantaraz Aleluia Aleluia Deus nesta hora Nós curvamos Diante da tua majestade Em gratidão Por cada vida Que está aqui Cada vida Que o Senhor pegou Com a tua própria mão E tirou da caverna Nesta noite Pai Nesta hora Ligue essas vidas A ti Senhor Que elas jamais Retrocedam E que a partir de hoje Elas experimentem A paz de Cristo Que excede Todo entendimento Vá E não peques mais Em nome de Jesus Sinta-se abençoado E recebendo uma nova família Para a honra e glória Do Senhor E o povo de Deus Diz-se Amém Aleluia Palmas Palmas pra vocês Pessoas lindas Maravilhosas Lágrimas Muitos aqui se emocionando Chorando Pode abraçar aí O pessoal Olha presta atenção Essas lágrimas Estão sendo colhidas E depositadas E Deus vai Transformar isso Em muitas bênçãos Eu queria pedir a vocês Que tiveram essa decisão De caminhar com Cristo Ou de voltar Para os caminhos do Senhor Acompanhar esses esmorfos De azul Essa turma linda Que eles tem um presentinho Para vocês A gente quer pegar o contato A gente não quer perder o contato A gente quer cuidar de vocês Caminhar junto Andar junto Beleza? Deus abençoe vocês Vamos lá Rafaela Presta atenção gente Está acabando o Sexta Básica Foi muito legal Eu queria agradecer Ah os dois aqui Amor para lá Amor para cá Declaração de amor E esse amor todo Continua na pizzaria da mocidade Vamos lá Rangar uma pizza maravilhosa Eu queria dizer que os CDs Estão sendo vendidos Aqui na tenda da bênção Tá legal? Quem curtiu o som da moçada Aqui do lado na tenda da bênção Pode comprar os CDs Você de casa Pode comprar Nas melhores lojas da cidade Nego Vieira e Luiz Arcângel Mas vamos lá Agradecimentos Eu queria agradecer A Aion Que está me vestindo Com essa bata maravilhosa Eu muito obrigado Grandes parceiros Deus te abençoe Marca sensacional E os outros agradecimentos aí Rafa É isso aí Alex Nós vamos agradecer A um luxo e iluminação profissional Que iluminou todos os textos básicos Um luxo Mandando bem sempre Isso aí Eu quero agradecer também A exclusiva roupas e acessórios Que estão me vestindo hoje Um abraço para a Michelle A Seara Livraria E a Pizzaria da Mocidade Muito obrigado Muito obrigado Rafinha A vocês muito obrigado Bom para vocês mesmo Aí moçada Valeu Valeu Amanhã tem balaio ao vivo Com o Nego Vieira Eu queria que vocês despedissem aqui 30 segundos para cada um Dá um tchau Para a turma da Rede Super E amanhã você no caso Amanhã a gente se vê Brasil tu és escolhido Tu és a nação eleita E preciosa aos olhos do Senhor Deus abençoe Maravilha Obrigado Nego Obrigado querido Quero agradecer Deixa só que eu posso fazer um convite Vai Galera Olha só Esse ano O Ministério Trazendo a Arca Vai gravar um DVD Com canções do CD Para tocar no Manta Entre a Ferra E rezar os salmos Só que não vai ser gravado No Brasil Vai ser gravado em Orlando Na cidade de Orlando Na Flórida Dia 30 de Julho Tem muita gente do Brasil Já fazendo caravana para ir Então se você pode Tem muita gente que de repente Já ia estar lá É oportunidade Se não tinha desculpa para ir Agora já tem desculpa para ir Vem 30 de Julho Na primeira Igreja Batista de Orlando E Luiz Arcan A gente se vê também no evento Primeiro de Maio Cristão Trazendo a Arca Aliás muita gente reclamando Que não tem mais convite Acabou mesmo Infelizmente E não adianta chegar lá Sem convite Viu moçada Deixar bem isso claro aqui A todos vocês Muito obrigado Semana que vem Teremos aqui Resgate E a Zafi Borba No Sexta Básica A gente espera vocês aqui Fiquem com Deus Tchau 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 Sexta Básica Tchau 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 Tchau